Um nacional, ainda não identificado, estava com um trator em um terreno que ele tinha invadido de um empresário na cidade de Jaicóis. A polícia foi chamada, foi até o local e encontrou com o homem uma pistola calibre .38, além dele estar no terreno invadido, limpando o terreno, ainda estava armado. Ele explicou para a polícia para que queria a arma? Bom, trata-se de uma disputa de terra que este cidadão que estava contratou, tentando desapropriar o outro que já estava de posse do terreno. Então, uma disputa de terra e a vítima que está morando na terra fez uma ligação denunciando que este homem estava invadindo a terra dele com o trator. A equipe chegou no local, fizeram abordagem e encontraram uma pistola calibre .32, bereta, tipo bereta e várias munições intactas e conduziram mesmo para a delegacia, para o delegado tomar as providências cabíveis. Coronel, aí com certeza dois crimes, invasão de terra e o porte de arma ilegal. Exatamente, a invasão de terra, caracterizada, já contratou e lá vai ser autuado por porte ilegal de arma. Tá certo, então, tá aí, uma treta na cidade de Jaicós. O homem invade a terra com uma máquina, tá aí a máquina, você vê novamente a máquina limpando o terreno. E ainda ele estava armado com uma pistola bereta calibre .32. Dois crimes, ele vai responder, pelo menos, na lente e na tela da TV Tena.